Senhor presidente, bom dia. Bom dia aos senhores deputados presentes à mesa, deputados e deputadas presentes em plenário, imprensa, galeria e internet, a turma que nos acompanha pela internet, a sociedade maranhense, dizer que é um prazer mais uma vez estarmos aqui junto com todos vocês. Apenas para falar de um fato de acontecimento que estivemos ali na cidade de Estreito do Maranhão, cujo prefeito atual é o ex-deputado Léo Cunha, prefeito daquela grande cidade, uma cidade de muito desenvolvimento, de muito crescimento e, portanto, também de muitos problemas. Uma cidade bem cuidada e que o prefeito Léo Cunha, junto com a Câmara de Vereadores e seus secretários, têm procurado dar continuidade ao trabalho realizado anteriormente naquela cidade. Léo Cunha, no dia 12 último, quarta-feira última, convocou algumas autoridades, convidou algumas autoridades no Maranhão, esteve lá o vice-governador, o secretário de Infraestrutura, outras autoridades estaduais, autoridades municipais de municípios vizinhos, o deputado Antônio Pereira e eu, o deputado Rio da Amaral também esteve lá, para comemorarmos, honrarmos aquele município com a nossa presença, porque aquele município, naquela data, fazia 39 anos de emancipação político-administrativa. O governador não pôde estar presente, o governador Flávio Dino, deputado Otelino, mas mandou, através do vice-governador, através dos seus secretários, ministros, uma autorização, um presente para a cidade e para o seu povo, fez 39 anos e o governador deu um presente à cidade, que é um novo acesso à zona urbana daquela cidade. Hoje o acesso, você vem pela BR-010, pela Belém-Brasília, e você, lá no final da cidade, você pega à esquerda, rumo à Carolina, e é o acesso ali para a cidade. E o governador, com essa autorização, autorizou esse novo acesso, que é na entrada da cidade. Você vai chegando ali de Imperatriz, Porto Franco, logo que entra na cidade, pega à esquerda, faz-se um novo acesso de 350, 400 metros, e cai numa avenida larga, grande, de mão dupla, tem um canteiro no meio, que é a Avenida Santos Dumont, o antigo aeroporto de Estreito, e ali é onde vai ser feita essa avenida, a urbanização com esse acesso. Talvez não seja uma obra tão cara, mas uma obra de grande importância para a cidade de Estreito. E nós, de Estreito, estamos aqui agradecendo ao governo do Estado, ao governador Flavidino, me parece que essa obra será feita pela CECID, portanto, ao secretário da CECID, Márcio Gerri, agradecendo por essa obra de grande importância para o desenvolvimento daquela cidade. Mais um acesso, um acesso que facilitará a entrada e a saída para a zona urbana, dos transportes, do povo ali da cidade do Estreito. Parabéns, Estreito, pelos seus 39 anos, parabéns ao prefeito, parabéns à Câmara de Vereadores, ao Tavani, todos os vereadores ali, a Thaís, Mariana, e todos os vereadores que ali estiveram conosco, comemorando essa data tão especial. E, por último, senhor presidente, e não menos importante, eu quero anunciar que nós temos aí uma luta ferrenha, hercúlea, mas que está sendo compreendida pelo governo do Estado, que é a construção de um hospital modesto, um hospital dentro das condições que Amarante precisa, porque o hospital de Amarante é construído sob uma planta de uma usina de arroz, uma cidade que tem mar, que mede e alta complexidade, e que precisa desse hospital. Um hospital aí na ordem de 4, 5 milhões que vamos gastar. Eu, deputado Antônio Pereira, vou entrar com parte de minha emenda, minha emenda pessoal, minha emenda parlamentar, para ajudar na construção desse hospital. E o governador também vai entrar com parte desse recurso. Estamos ali, a várias mãos ali, buscando uma maneira de construirmos esse hospital tão esperado pelo povo ali de Amarante. Sei que o governador, tenho absoluta consciência que o governador já fez grandes obras, obras estruturantes, como, por exemplo, a AMA, que liga Amarante a Sítio Novo, como o complexo esportivo, um grande complexo esportivo, só dois foram construídos no Maranhão, o João Lisboa e a Amarante, o governador fez, reforma da escola Bandeirantes, e outras obras estruturantes ali, asfalto, poços artesianos, e outras obras estruturantes para a Amarante. Mas eu quero dizer ao governador que talvez a importância desse hospital seja a obra, se nada tivesse feito, se fizesse apenas esse hospital, que ele vai fazer, porque já está sensível, a causa seria a grande obra do governo em Amarante. Portanto, em nome do povo de Amarante, eu agradeço ao senhor, ao senhor governador Fardino, ao secretário Márcio Gerri, por essa sensibilidade de buscar os meios necessários, a maneira necessária de construirmos esse hospital e dar como presente a cidade ao povo de Amarante, para que ele possa cumprir a sua função social, que é a assistência hospitalar. Muito obrigado, senhor presidente.